Olha o buraco tamanha aí, do outro lado, e não quero deixar eu levar ele pra casa nem a pau. Olha, se enterra todinho dentro aí. É que nem tudo isso, é perigo. O que eu vou procurar é o cachorro enterrado. O que eu vou procurar é o cachorro? 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 O cachorro?